Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje vamos descobrir aqui as redondezas aqui à volta da cidade de Braga. Vamos dar sim um bocadinho, vamos lá ver o que é que eu vou descobrir aqui pelas redondezas. Bora! Estamos aqui em Espinho, na Nacional 309. Esta estradinha vai ligar aqui ao Conselho de Guimarães, à Citânia de São Fins, a Póvoa do Lenhoso, se calhar vou à Póvoa do Lenhoso. Aqui é zero Castro e Castelo, Monte do Pilar, exatamente, ah não me falhar o nome. Monte do Pilar. Tem aqui uma calçada que se consegue ver o Castro, para ver se passe por ali. Aqui junto à estrada ainda se consegue ver um bocadinho da Citânia. Já cá estamos cá em cima. Tem ali uma igrejazita e por trás está o castelo. Vamos conhecer. Tchau! Tchau! Música E aqui um exemplo do Castro do Lanhoso, fizeram aqui os colhadinhos, exatamente. Música Estamos aqui na rotunda da Nacional 103, isto aqui não são bolas de Natal, é a arte da filigrama, trabalhar o ouro. Isto é um exemplo aí das obras que eles fazem por cá. E é assim meus amigos, ficou ali para trás o castelo do Lanhoso, espero que tenhas gostado assim desta pequena voltinha. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Música Música